Fala galera, eu sou o Lemão e hoje eu vim trazer pra vocês um jogo um pouco diferente do que eu costumo gravar aqui no meu canal que é o Senua Saga Hellblade 2. Cara, esse daqui é um lançamento do dia 21 de maio de 2024, eu tô gravando exatamente nesse dia que eu cheguei no meu trabalho, na minha faculdade e vim gravar esse jogo porque eu tava esperando muito por ele. Eu já joguei um e o jogo basicamente se trata aqui da Senua, que ela é uma guerreira celta que tem psicoses, ou seja, ela tem alguns transtornos mentais. No primeiro jogo ela passa aí pelos traumas das atitudes do pai dela com ela e com a família dela de uma forma geral e também ela tem um trauma de ter perdido o marido, o namorado, o esposo, enfim, o companheiro dela. E por isso aí se desencadeia toda a história do Hellblade 1. Cara, não sei se vocês já assistiram ou não, mas se vocês quiserem vocês podem dar uma pesquisada depois, só tô dando uma introdução. E agora eu vou começar esse jogo aqui porque eu tô realmente ansioso pra ver como é que ele é. Vou lá, recapitulação. Vou deixar, talvez a introdução do jogo. Senua, o outcaste que se tornou um warrior, que enfrentou seu demônio e desafiou os deus por seu amor, tem aceitado as vozes, as fúrias, como uma parte de sua própria. E assim como ela, Galena, ela não era como outras pessoas. Ela viu e entendia o mundo diferente. Ela se tornou com o maluco. Tainted by the sin of her mother Tormented and afraid She retreated from the world Until love broke through Like the rays of a new dawn In Dillion's acceptance She could live again He gave light to her mind And freed a warrior from her body But the voice of her father stayed with her Reminding her of her curse And when the plague came to her land The people blamed Senua She took her darkness with her Banishing herself to the wilds So she was not there When the Northmen massacred her people And sacrificed Dillion to the god of hell Senua's torment was so deep That the world around her fell away She took the head of her beloved The vessel of his soul And vowed to go to hell herself To save him Through mist-shrouded horrors She fought to find the secret path That would lead her to the very gates of hell But the way was marked by fire and illusion Senua had to fight the gods that guarded these paths And stave off the rot which threatened to consume her mind And end her life Only conquest could open the gates Only blood would bring her face to face with Hela Face to face with defeat Once again Senua was engulfed in darkness Lost in a maze of misery and confusion Until Dillion's voice led her to the promise of victory A sword that could kill a god To win the sword Senua would drown in her darkest memories Pulling at the shards lodged in flesh Mind and soul She pressed deeper into the underworld Resisting its grasping hands And deafening cries Until she found her prize Before the guardian of hell's gates Senua released her rage A fury that could not be stopped Not by savage jaws Not by waves of warriors Not by the pull of death itself In defeat and desperation Senua begged for her beloved's release But a sacrifice must be made And burdens cast away Senua's fate was never in the hands of the gods But in her own Only she could choose A dificuldade de combate pode ser alterada a qualquer momento no menu de configurações Tá, aqui tem mais ou menos O básico, né Vamos ver Do I know you? It's been a long time She made a promise to the one she loved Dead now But no less A promise Not one soul more would suffer as he had She carries him in her heart His death His life Will drive her on She will forge a purpose from his death Make meaning from the pain And then the Northmen came again to our land Stripping us of our names Our lives Of everything that makes us Who we are Beating and finding Taking us as slaves These Northmen sail under a blood-red side And one among them they call Master Senua will follow that sign She let herself be taken Dragged in chains to their ships So she can trace the poison to its source Find the heart And cut it out Stop the slavers Keep her promise But clouds can drift off course Let's not find you Help me out Drop me out Help 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 me out It begins as it ends, alone in the dark. It's time to wake up. Now! Get out! Get out! Get out! Out of here! Meet her. Meet her. I don't want to die. I can't breathe. Go die! Go die! Go die! Go die! Get off me! Get off me! Get off me! Who is he? Get off me! Get off me! Who is he? Get off me! Don't let him drown you! No! No! Get off me now! Go! Okay. I want to look up. Come. Light. Go. Beauty. Go towards him. No! Where is he? I'm blind. 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 Quite. Está chegando! Ela vai salvar você! Ela vai salvar você! Vamos, se levanta! Se levanta, rápido! Ela é demais. Ela é demais. Ela é demais. Por favor, chefe da vida. Não, 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 não. Você vai deixar ele. Você vai deixar ele assim. Não se veja mais. Não, não. Não, não. Você vai deixar ele assim. Mesmo quando você é levado por forças dim e vaste, fate pode parar você, cold. A dream tem que se tornou com a visão. Ela vai encontrar uma nova luz para se. E encontrar o próximo lado. Tá... Agora começou a gameplay. Cara, para quem não entendeu as vozes... Elas são da cabeça da Sena, não é? Da psicose dela. Então, durante todo o tempo do jogo... Provavelmente elas vão estar aparecendo. No primeiro jogo era assim. Deixa eu ver. Eu não faço ideia... Onde eu tenho que ir. Acho que certo seria subir aqui, né? Encontrar a luz. No F interage. Ok. No F interage. Não... Não tem antes. Não, não tem antes. Não tem antes. Deve ter vindo aqui, casa. Isso... A voz do homem era a voz do pai dela, essa aí é a narradora que está falando agora a voz do homem Olha, está aqui. Este é só o começo. Eu, Senua. Você precisa cair de novo. Ela vai se cair se derrubar. Ela vai morrer se derrubar. Cair, Senua. Cair, cair. Ela está cansada. Tô tão cansada. E essas vozes diferentes que a gente acaba ouvindo, isso aí é tudo voz da cabeça dela. Então, tipo, se você estiver jogando, jogando não, se você estiver assistindo de fone de ouvidos, cara, é a melhor experiência que você vai ter. Não escutei a toa. Por que estamos aqui, estúpidos? Vamos, cair! Ela está muito exaustada. É muito difícil. É demais. Não se balançar. Não deixe o medo de chegar em você. Não deixe o medo de chegar em você. Está sozinhos. Está sozinhos. Está sozinhos. Não. 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 Ela não pode faltar. As vozes trazem ela em frente, os que não vivem, os que ela não conseguiu salvar. Ela pode ouvir eles chamando, as vidas de Nothman. Ela os carrega sempre com ela. Ela é afastada, exaustada. Ela ocupa que Deus devia cair. Ela não pode apagar as vidas de Nothman. Ela está sendo capaz de cair elas a todo esse colt. Oh, isso é death. I think you could plan. Why did we come here? She's stupid. Freddy, you too. Freddy, you too. You should not have come here, child. Your hopes were always doomed to fail. All this way. Just to die among strangers. You... Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am going to see her. I won't listen to you. That voice... Thought she had left it in the past. Her father... He clouds her mind with fear. But she won't stop. Stronger forces drive her home. I think that was a scene. So, listen, she needs you. She needs you to go to her quickly. She's dying. And that's she is pathetic. She needs you. Tá bonito o gráfico do jogo até agora Você não fez isso Vai para o outro lado Vai para o outro lado Cuidado, Simo É muito fácil de desfazer, Sr. Não é só Olhe para o lado Osão quer você voltar Nós amamos ele Não é só ele Simbol. Onde? Simbol. O que significa? Os escravos. Esse é o certo caminho. Os signos me levam. Eles me trouxeram aqui. Ela sabe, que em todo esse mundo há signos e simbols esperando para ser descobridos. O significado está lá. Se apenas você pode encontrar. Alguns corpos aqui. Não sei se é da galera que estava no barco. Achei não, porque não ia ter comendo até aqui. Ali um símbolo. Não esqueça da minha história, Senua. Eu ainda estou com você. Do inferno você chegou. E agora você se encontra em Midgard. O mundo do homem. O mundo do homem. Não pense que seja mais perigoso. Por isso. Seu caminho te levou longe de casa. E você deve ir para o coração desse lugar. Para o coração. Para o coração. Para o coração. Você tem visto como os norteis passam para conquistar. E esse é um deles. É um deles. escuro como Niflheim. Ainda tão fogo como Muspel. Não tem sido reclamada. E eles ainda tentam tentar. O que é isso? Ok. Você foi muito forte para ajudar. Fiquei com ele. Be pronto para lutar. Ela é um guerreiro. Um guerreiro sem uma arma. Sem uma arma. Ela veio aqui com nada. Mas o que é bom para ninguém. Sem uma arma. Ele não tem uma arma. Ele não tem uma arma. Não, por isso. Um guerreiro sem você uma arma. Sesse. Reg obscura! The Talk! Bom dia! Você está to open muito. жен. Você entrou? Ele Theatre! Ele está certo. Cặc de friendship. Eu perigbo as related as inimigos como Angreiro. Você entrou? Sabe ela? Eu só não entendo o tipo de terra desolada aqui que ela está, tá ligado? A gente tem que subir para lá Eu vou descer aqui que às vezes tem algum, algum, algum Lembre-se por que nós tínhamos aqui Ela veio para nós e eu não sei o que é que ela não vai fazer Você não sabe onde nós vamos Os planos e os pedidos Ela foi perdida O perdido O enslaver, o mestre, está vindo Eu tenho que ajudar Você pensou que você poderia parar isso Mas você perdeu seu marco Não é isso que eu sou o problema Você não tem que ir embora Só como suas esperanças Você não precisa ouvir o que você conhece Ou ouvir o que você conhece Você conhece melhor Eu sou o sobreviver Ele está tentando te atribuir Eu preciso ajudar você com uma coisa Não tinha nada para cá Que desgraça Até à toa Bom No primeiro jogo eu tinha uma linearidade Provavelmente nesse aqui não vai ser muito diferente Eu vou tentar não enrolar muito Mas agora é um cenário grande, velho Não sei se tem coisa para explorar ou não Provavelmente deve ter alguma coisa por aqui Enfim Passam velas de um barco Um cenário bem grande Um cenário bem grande Não escuta com ele Escute conosco Não ele Escute conosco Você é um lixo Vamos seguir aqui A gente tem que ir ali pro bar Vou ficar Acho que é uma beirinha de pedra aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você é perdida também Ela tem que ir por aqui Algar a cada uma Algar a você Entendendo Você é pergador Não é ouro Eles estão mortos Como a sua mãe Vale Você é morto Música 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 Ah! Stop it! Can't you hear them, Senua? Can't you hear this? I can hear them. What's happening? You know that's your focus, Senua. Focus. Don't let it block you. They are suffering. But I set them free. Simple. You need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the right perspective. You'll sense when you're close. The signs are here. If you know where to look. Do you know where to look? She doesn't. She doesn't. Sei. Agora a gente vai ter que encaixar o símbolo. You don't know. You found his focus. This darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the game. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of the darkness. You need to understand it. Uncover the darkness, Senua. This is why you have come. I need to find the source of all this. I promised. I'm here. I'm a child. The dead are here. Can you hear them, Senua? They follow us somewhere. Junkie. Carsey. Struggling. You couldn't save them. But you can save the survivors. 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 Just move on here. Find the survivors. It's over the ranch. What have you done? Please help me. Please help me. Please. Anyone help! Stop. Help! Too much. Son. There's nothing you can do. Do you see the bodies, Senua? The sea throws them up to show you how you've lost. Look at them, Senua. The faces of the ones you've failed. Okay. A Martech tá bem... Bem feitinho. Tá melhor do que no primeiro jogo. Look, wait. Wait, wait. Look. Some of them... Some of them... They survived. We have to get out of here. We can't stay here. They tried to... They were wounded. They were scared. But... A lie. You can find them. They need you. Follow them. Help them. Oh no. Oh no. It's them. Help me. Don't die. Please. Please. Find somewhere to hide. I want my mother. I don't... Breathe! Um barco ali na frente. Vamos ver. Ah! 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 Agora sim... Uh! Ah! O que você está esperando? Ataque Zenoa! Eu não posso pagar! Tá certo, hein? Ataque Zenoa! Não lembro como é que defende, nem nada do tipo. Então... Provavelmente essa primeira partida do jogo vai ter algum tipo de tutorial para batalha ou coisa do tipo. Acho eu, né? É mais lógico ser feito. Será que ela tem que passar pelo meio do barco? Não tem que passar pelo barco? Não. Aqui é no canto. Nossa, tem uma volta toda a porra, pra nada. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Você é mais rápido. Continua a lutar. Não deixe eles te assustar. Ela tem que sobreviver. Você tem que sobreviver para nós. Você fez uma promessa. O que é esse lugar? Eu não posso fazer isso. Então... Tinha um sobrevivente, mas o cara vazou? Não, não. Cabe-se que você perde. Estou bem feliz. Você vai perver o seu sangue. Eu não quero ver se você, velho! E nos partiu por um boleiro. Não você deve se sair. Você vai ser curto. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Vámonos! Vámonos! Se atacarmos demais, precisamos escapar. Ele é mais forte do que você. Vámonos! 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 Não podemos lutar. É a pena. Vámonos! 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 Ela era errada. Você pensou que eles eram verdadeiras? Você não sabe! Ela nunca sabe! Ela nunca sabe o que é verdadeira! Jesus, cara! Ela pensou que ela poderia ser o herói, mas todo mundo está morto! Ninguém resta para salvar! Todo mundo que resta muito tarde poderia ter salvado eles! Agora vai tirar tudo que tem no meio do caminho. Vai dar o caso! Paola ja... Você conseguiu salvar isso!! Não! Sim! 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 Toma polêmia! O calor... o nosso prochaineiff latest atos antes de der Jander, as 그�inhas tão песas... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É que eu não vou ter de ver, tá? É que eu não vou ter. Para nós, você lembra? Você? Por que você quer olhar? Não há nada que você pode fazer. Ela quer se lembrar do passado. Ela quer viver no passado. Você deve voltar. Não há nada. A norte-mãe raíta a sua cidade. Eles ensinou as pessoas. Eles levam Dilian. A sua querida Dilian. Eles mataram ele. Ele morreu por eles. Você lembra? Eles levam ele de você. Você é Dilian. Eles mataram ele. Bóquinhas. Todos os bóquinhos. Coberto em sangue. A sangue de sangue. Vai. Vá. Oh, ele... Uh... Vá. 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 Já está tudo lá. Há um rosto. Não está tudo lá. Não está tudo lá. Tá tudo lá. Vá. Vá. É uma witch. Um filho... É mais um dos que você poderia imaginar! Tem um crânio... Cachado... Aqui tem uma casa... O que você viu? O morto! Senua! Eles todos mortos! Mortos, Senua! O que você viu? Não, não, não... O que você viu? É ele! Aplausos! 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 Há três partes para esse cinema... Aplausos! 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 Vamos ver... Provavelmente vai ser algum poste... Aplausos! Aplausos! Ok... Aplausos! 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 Dois! Está em algum lugar aqui. Olha, ela pode sentir isso. Veja mais perto. Hum, então era para ter ido no portão antes. Tá, um monte de corpo ali. Não? Vamos ver onde é que será que... Provavelmente vai estar por aqui, né? Faz sentido não estar. Sim, chegando mais perto. Ela pode sentir isso. Ok. 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 Tá, deixa eu ver se é mais alguma coisa pra cá Não Provavelmente é em algum outro cantinho E ainda não posso abrir né? Não Ah 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 Hum, dá pra fazer a volta aqui na casa Cara, esses momentinhos que tem aqui O motivo de eu estar procurando esses pós são os que mais demoram, mas o jogo é linear, então não tem muito o que fazer Tá bem Vamos ir pra cá Focuse Você sabe o que está chegando Você está chegando tão longe Essa é a parte mais difícil Você acha que você entende? Você nunca vai entender Onde estamos agora? Onde você está? O que é isso? Você reconhece esse lugar? Não Senua, é a Hope Senua? Senua? Você vem de casa É a sua mãe Senua, pode você ouvir? É muito bom Ela está cantando Não foi tudo ruim, foi? Essa voz Lembra? Que bonita voz Ah Chegou Apoio Um pouco do passado dela Sim Apoio Será que vai ajudá-lo a lutar com seus membros? Você tem que levar Lá mantenha com si O cara é aquele que ficava na sentença? Lembra o que eles fizeram para você? Como sua cidade... ...brou sua alma. Nós temos que ir para a sua alma. Que delícia! Apenas o nome de Focas. O que é que você fazia? Apenas o nome de Focas. Apenas o nome de Focas. A ver... O que nós fizemos? Não! Nós mataremos isso! Nós vamos matá-lo! E nós vamos matá-lo! Nós vamos matá-lo! Nos vamos matá-lo! É, isso aqui é tudo na cabeça dela, tá ligado? Ahn... Ok... É tudo na cabeça dela, ela não sabe nem onde ela tá. Ok. É uma promessa. Não uma prisão. Ok. Nada aqui. Tem que dar pra entrar nessa casa. Ok. 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 Não ficou faltando um que provavelmente deveria ter alguma outra parte do mapa. A gente não vou atrás de todos os cêlos. Outra a porta. Outra a porta. Oh, por isso Focus, Senua Focus Por isso Um monte de mãozinha Um monte de mãozinha Um monte de mãozinha Não querem te preocupar Eles querem sua sangue Sua carne Sua vida E as vozes estão chamando Eles estão chamando Uma vez Um monte de near Um monte de mãozinha Isso O qualidade � Você não senta o malhão aqui. Você não senta o malhão aqui. Escute. O que você está fazendo? Torture. Eles vão te matar. Eles vão nos matar. O que é isso? Você pode estar tendo? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. F***, horror! It's too much! What are they doing to you? Dragging you, your weapon! No! No, don't look back! Look what they do to those who fight! Help me! They will destroy you in from them! Don't let them steal it! It's not time! You have to get out! Get out of here! Get out! Get out! You can always step back! Okay... ... 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 Venha. Ela só vai atrás de nós. Tudo só... tudo só parou. Sim, é o dia de dezembro. Você vai ter que escutar da luz agora. Ou seja, você vai nos procurar. Find out trail as soon as você pode. Você não está seguro agora. Vamos lá. Quem é você? Meu nome é Farrgrimr. Eu vim de um setimento nearby. Eu vim aqui para procurar ajuda. Ele quase morreu. A frase que eu caí para o Draugr. E para algo mais. Eu passei em um massacre. E eles me levaram também. Mas ele não era como os outros. Mas ele voltou para a pola. O que o Draugr fez? Eles chamam para a criatura. Chamam para ela. Ela. A criatura chamam para a morte. E eu era um oferecimento. O Draugr. Mas por que? Por que eles chamam para ela? Ele matou ela. Estamos segredir agora? Eu parece que sejam ela. Ele parece muito calma. O que é que ela voltou? Um coração escuro parece que falam para a casa. Eu quero dizer... Todas as guardas deixaram essa terra, então... Temos uma coisa aqui. Um abuso do viking. Todo mundo está morrendo. E você sabe que eles vão te culpar. Todo mundo faz. O que você vai fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Se seguirem ele. Uhum. Eu vou seguir ele. Calma aí. Eu preciso voltar para casa. Para as minhas pessoas. Eu vou seguir. Ele pode ajudar você. Se você vier comigo... Eu vou oferecer você o que eu posso. Mas eu tenho que alertar você. Uma criatura troca a casa de mim. Ele... 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 Ok. Os goles dizem que Gretir lutou e matou o Drogir Glamor, mas não antes que Glamor tinha curado ele. Sua força seria contra ele. Suas ferramentas trouxeram morte e exilio. E ele seria sempre antes de Gretir's olhos, fazendo ele medo de ser alone. Ele viu todas as formas de phantoms aonde que ele olhou, e por isso, as pessoas que veem coisas que não estão lá, são dizem de ter o Drogir Glamor. Agora, o cara tá faltando três dedos na parte de cada tela. Eu sou de Orknear, com seus acentos. Como você veio aqui? Também não sei. Como escrava. Eu tenho o mestre escrava lá embaixo. Ele te trouxe aqui. O mestre. Talvez ele escapa. O mestre. Não sabemos o nome dele. Nós não sabemos. O mestre. O mestre. Precisamos ir lá. Ele sabe. Ele sabe. Você sabe? Você pode me dizer como chegar lá. Sim, mas por que você quer ir lá? Você nunca pode matar você, ou pior. Se você enfrentá-lo, o passado vai liberar você. Meu Deus. O que uma coisa terrível que isso é. O Drega were always savage. Isso é pior do que eu nunca pensei possível. Eu acredito que com o tempo... Nós poderíamos cair na terra. Ele deseou isso. Mas ele não acredita-lo. Ele não tem medo. Isso se torna... ... mais escuro. E mais cada dia que passa. Olha. O monstro, Thorgesto, ainda está lá. Ainda está vivo. O que você vai fazer, Senua? Você sabe o que fazer. Nós não precisamos ele mais. O que você quer fazer sobre ele? Nada. Deixar ele. Eu não preciso ele. Você pode me dizer para onde eu preciso ir. Ele se preocupa sobre ele. Ele se preocupa com ele. Se você quiser ele... Ele vai morrer. Drega. Ou simplesmente morrer. Ou morrer. Não se preocupa, Senua. Se você morrer, Senua. Se você morrer, ele não vai morrer. Ele vai morrer. Não vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ela é perigosa. Não se senta desculpa. Ele não merece. Ele não merece. Ela não pode fazer isso. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu não quero falar com ele. Se você acertar a hospitalidade, eu posso ter tratado. Você não vai morrer. Você vai morrer. Eu não vou morrer. Mas isso não muda nada. Eu não perguntei a gratidão de mim. Ou de meu pai. Como eu posso morrer? Ele ainda não me disse o que ela é. Ele tem tantas perguntas. Ela é gigante. Ele se despertou no céu. Ele se despertou no céu. Ele é gigante. Um terra de terra. Mas agora ela tem ajuda. Fagrimã sabe essa terra. Many have tried to fight them. But all have failed. They're mortal. Maybe the gods can kill them. But there are no gods in these lands. The giants. They hide by day and hunt at night. You may think. Well, at least there's some respite by day. But know this. The nights grow longer. Come winter. There is no day. Just an endless night. Soon the time of man will end. This place. What is this place? My settlement. In pain. I led my people here. Promised them a new life. Called this home. And escaped from the madness and misery across the sea. For some time we were happy. Like us. We were happy. Until here. Then the volcano and the darkness came. The monster started enslaving people. It took our stocks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We tried. They failed. No matter how far we get by day or night falls, she hunts us down. And there are children here. People too weak to run. They dropped. Ah, it's all detonated, my brother. Night or night our numbers fall. He is asking you to help. No, he isn't. They need you. They are dead if they don't fight back. They are dead if even they hit away. In the meantime, okay. Agora tá tudo muito detonado, nossa O que fez isso? Iltoica Não está seguro aqui Ele disse que teríamos refugio Senua, nós precisamos chegar à segurança Vem lá O que nós falamos que não tinha lugar seguro? Mãe Deus Que ruínio Onde está todo mundo? O que é? 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 Eu não posso acertá-los Você deveria ter nos reunido quando a gente ofereceu a chance Não há honra no caminho que você escolheu Diga isso, velho E eu vou te dar como um pão Torghester Tira-se em torno a você Tira a pensar em quem é o inimigo real O que ele significa quem é o inimigo real? O que é o inimigo real? Os gigantes são o inimigo real? Não tem honra Ele disse que não era na ponta dos escravos Que ponta ele escolheu? Este lugar tem segredos Ela precisa descobrir A senão Lá a ela alone Ela vê mais do que você também Ela pode ver a perda que ocorre o mundo, pode sentir seu pulso escondido, e sabe quando esse pulso cresce, ela sente-o agora, uma tremora na sua pele, uma coisa que está acontecendo, algo está chegando. O que é que está? O que está está elevando de todo o mundo? Ele sabe, ele pode sentir, também. Você pode sentir isso? Ela pode sentir isso. Ela traz o risco. Ela está chegando. Ela está chegando. Ela destruiu e ela vai destruir novamente. Ele sabe. Ela está aqui. Você tem que ir. Ela está aqui. Vamos lá. 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 MSI. Desせて ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em perto. Ela é inestabilidade, ela vai te levar! Ela está gritando o nosso nome, ela está procurando a nós! Eu estou correndo né irmão? Agora até onde eu não sei! Correia! Clique! Correia! Por que ela não mudou? Você não pode... Ela está gritando, seu lado. O que você não sabe? Olha a tua! Tão de ver! O que você acha? Tchau! 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 Ela pode ver nos você. Tentamos... ...Montos! Ela é uma monstria! 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 Ela está morrendo como você! Ela pode ver como você! Tentamos você! Tentamos você! Ela está morta... LILA! Há alguns que estão tão fortes, eles sonham um novo mundo. Um mundo de sua própria criatura. E eles não vão se sentar soledos nesse maldito. Se você desperta o sonho, o sonho morrerá. Você não está segura ainda. Onde estamos? Dê-lo explicar. O que está acontecendo? Neltaiga. Quem é ela? Então quando o volcánio errou, ele abriu a piscina entre este mundo e Jürgenheim. Agora este mundo também sofreu. O gigantes se tornando a luta do norte, matando e comer o que eles podem colocar. Mais um gigantes. Agora, algumas de nós, nós nos escutamos. Você tem que lutar, não escutamos. Faz o defensor, lutas. E algumas de nós, usamos outros para irresistir. Os outros? O que você quer dizer? Dê-me, dê-me, dê-me. Dê-me, dê-me. Dê-me, dê-me o que você está fazendo? O que mais é que fazer, Fagrimer? Nós trouxemos um caminho para manter a gente segura. Ele é parte disso também. Ele acredita. Os pessoas estão morrendo. Diga-nos! Diga-nos! O que eles estão fazendo? O gode Borgerviki está usando escravos. Escravos de sua terra. Sacrificações. Sacrificações? Ele está oferecendo eles para os gigantes, para que o povo dele será deixado. Ele tem pessoas inocentes. O mal. Isso está parando agora. É um monstro. Você não pode se sentar contra nós. Você não tem razões. Ele não vê, mas ele pode ver. Sua escuridão é mal. Nós podemos mostrar ele. Ele é um monstro. Tem outra maneira. Tem sempre outra maneira. Diga-nos agora. Se você puder deixar as Red Hills, ele vai procurar e matar você. Não. Eu vou matar ela primeiro. Você não pode ser matada. É impossível. Eu matou um Deus, Fagrim. Não é impossível. Não. Não há modo. Ele não pode ser matada. Ele não pode ser matada. Você não pode ser matada. Você merece isso. Por que você veio aqui, Senua? Para impedir os escravos? Você pensou que você ajudassem eles? E agora você está abandonada. Você não pode impedir eles. Você não pode, por que você não tem nada. Você não pode impedir eles. Você não pode impedir eles. Eu vou, eu vou, eu vou, matar o giant. Você não pode matar o gigante. Que é da outra vez para enfrentar o deus e precisar daquela espada de Zeus, não é? Eles são... um jogo. Tão certeza. Tão certeza. Eu vou encontrar um caminho. Não. Não há caminho. Eu sempre estaria aqui para te lembrar de saber o seu lugar. Por favor. Para parar de você ter ideias na sua cabeça. Hum... Talvez isso aqui represente alguma parte da cabeça dela, como todo o resto do jogo, mas... Eu gostaria de vencer a escuridão. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma mesmo, irmão. Cia, calma aí, meu irmão. Tchau. Ah, desgross. Tchau. Tchau. Não sei se eu devo bloquear. Tchau. 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 Caralho, ele acertou quando estava no negócio Eita, estou ganhado, viu Você deve fazer o que eu digo, ou você vai acabar com a Deus Os deuses devem ser placados, ou todos eles Ah, fã merda Ah, fã merda O sangue e o fogo irão atingir os deuses O sangue e o fogo irão atingir os deuses Eu sei a verdade, Zenua Você só tem que submeter a mim Deixe-me moldar-te, formar-te, dar-te força Seja minha filha novamente Não raleu Agora O que foi de onde eu vim É hora de descer, filha Não O que você fez para mim, eu vejo aqui É hora Eles se cairam como eu estava Tratando como eu estava Acreditando o que eles disseram Sacrificações Acreditando o sangue Para uma mentira Eu falo a verdade É hora É hora É hora É hora É hora A escuridão Os deuses podem não ser matados Nós podemos fazer É afastar Os deuses podem se transformar Ou E o fogo. Eu vejo escuridão agora. Eu vejo escuridão de suas mentes. E eu vou mostrar como eu vejo como eu faço. Eu não vou impedir seus deuses. Eu vou destruir eles. Crição de seus pés. Crição de seu papo. Sua roda. Lembre-se. Ele tentou cair em você da escuridão. A escuridão. A escuridão. Dizem que não tem caminho para fora. Mas os deus teus governaram. E você lhe voltou. Você estava forte. Talvez você possa lutar agora. Ela pode lutar agora. Ela pode. Talvez há uma maneira para tirar. Há sempre uma maneira para tirar a escuridão. A escuridão. Para matar os gigantes. Ela vai encontrar uma maneira. Ela é forte. Você é poderosa. Ela é mais forte do que isso. Você pode matar os heróis. Ela sabe a verdade. Ela vê isso agora. Dê-lo. Você está errado, Fagrimer. Os gigantes podem ser mortos. Mas há uma maneira. Não tenho certeza que eu acredito. Mas eu acho que se alguém pode encontrar uma maneira, é você. Ele sabe que nós somos especiales. Antes, quando eu escutei você... Ele entende você. Ele disse que você estava esperando por mim. Ele sentiu que nós chegamos. Mas eu nunca encontrei você. Como ele pode ver dentro de você? Eu não sabia que alguém iria. Alguém diferente. Você é diferente. Alguém com a capacidade de olhar o mundo e ver o que pode ser. Você é especial. Não, o que é? Ela não é especial. E é você. Ela é apenas como os outros. Não. Ela é especial. Você está ouvindo as vozes que não podemos ouvir. para os verdes e cantos. Vozes. Como ele sabe sobre nós? Você tem a capacidade de ver o que é. Você é um sede, Kona. Um sede. Um sede. Um sede. Um sede. Um sede. Um sede? Um sede... Um sede. Um sede. Um sede. Um sede! Um sede. Um sede tinha E atras. Um sede. Um sede. A quilos. Um sede. Um o estado na minha perdição. 无 seeming tente Se arrasse. Não tem que sair até o dia de noite. Você tem que fazer algo. É por isso que você está chamando aqui, Senua. Eles não deveriam viver com medo. Ele sabe, escutá-lo. Você ouviu de os indivíduos? Os indivíduos? Os indivíduos? Sim. Os indivíduos? Os indivíduos. Os indivíduos. Os indivíduos ou algo assim. Mas agora eles escutam-se no céu. Os indivíduos estão escutados. Os indivíduos os indivíduos. Os indivíduos os indivíduos. Se os indivíduos os indivíduos, eles devem ter a chave para death. Eles mantém o segredo. Eles ajudam a nós? Bem... Eles não tem amor de homem. E qualquer ties que temos, são feitas de coração e desespero. Mas eu já tomou o que eu fiz. Ele encontrou-se. Ele encontrou-se. Uma vez. Então não é impossível. Se ele encontrará-se, você encontrará-se. Mas eles vão. Eles vão testar-se. Nós já foram testar-se. Eles vão tentar matar-se. Mas se você ganha-se, eles vão dar o que você deseja. Nós podemos morir. Onde posso encontrar-se? Eles dão o que nós desejamos. Tem uma roca. A cerca de aqui. Onde eles dizem que vivem. A porta-se é escraída. Você pode encontrar-se. Ela encontrará-se. Eles queriam você? Você vai. Eu encontrará-se. Nós poderíamos morir lá embaixo. Não. Nós poderíamos morir tentando encontrar-se. Eles darão o que nós procuramos. Eles são perigoso. Mas eles nos ajudaram. Nós os fazemos. Fazemos. Eles. Eles sabem coisas. Eles podem ver coisas. Eles podem ouvir coisas. Eles são os que nos levam aqui. Eles são os que nos levaram aqui. Eles são os que nos levaram aqui. Eles vão salvar todos. Devido. Eles vão te mostrar como terminar os gigantes. Eles vão te salvar. Beleza. Não há mais sacrifícios. Tenha cuidado. Tenha cuidado, Senna. Isso vai parar agora. Bom galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Para não ficar tão longo. Essa daqui foi toda uma introdução do jogo. Tanto da parte de batalha. Quanto da história. Inclusive abordou a história anterior a esse segundo Hellblade. Falou lá do Hellblade 1. dos traumas da Senna com o pai dela. Com a mãe. Enfim. Do vilarecho onde ela vivia. Enfim. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Alemão. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.